Sabe aqueles tricôs que são lindos, porém super delicados? Vamos aprender como dobrá-los e deixá-los mais protegidos? youtube.com.br 100% organizer Eu coloquei ele de costas, você pode colocar ele de frente também pra dobrar, a ordem do fator não altera o produto. O que a gente faz? Ele tá aqui esticado e a gente vai usar papel de cera. Eu comprei na papelaria aqueles grandes, que é mais ou menos um a três e aí eu dividi em dois pedaços, tá? E a gente coloca aqui como se fosse um gabarito, tá vendo? E aí você vem e faz a sua dobra, ó. Dobra da largura que você quiser, se quiser mais estreito, mais largo, tá? Aqui a mesma coisa. E ó, já tá vendo que a seda vai impedir que a parte de trás fique pegando na parte da frente, tá? E aí você dobra, ó. E o seu tricô tá protegido. Outro exemplo é esse tricô, que ele é de paetê na frente e cachimira atrás. Então, eu quero proteger o paetê da frente, então o que que eu faço? Eu vou dobrar ele ao contrário. O que que a gente faz? A gente coloca o papel de seda agora na frente, tá? Aí a gente dobra. Dobra. E ele está com o bordado dele protegido. E eu ainda protejo meus tricôs um pouquinho mais. Eu uso esse saquinho de TNT, que na frente tem visor e tem um botãozinho. E vou guardando cada um individualmente, tá? Esses saquinhos são da Dorinho Organizadores, é bem bacana. E aí o que que eu faço? Eu coloco um a um aqui dentro. Por ser de TNT, eles têm respiro. E aí o que eu faço também, pra eu conseguir visualizar todos, eu coloco naquelas prateleiras lá de cima do armário, sabe? Que eu não uso como maleiro, eu uso pra colocar minhas malhas. Eu uso esses organizadores de livro, que eu já falei, que a gente usa na Calunga, que a gente encontra, por exemplo, na Calunga, em vários lugares, na Casa e Loja, tá? Que é da Valeu. E ele não é só pra livros, eles têm mil e uma otimidades. E aí eu vou colocando, ó, cada tricô no seu saquinho, ó. Esse aqui é maior, eu vou colocando pra trás. E aí eles ficam super organizados, com visibilidade, protegidos. E eu consigo encontrar todos rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, compartilhem. Tchau. Tchau.